Com mais de 3 milhões de atendimentos prestados à população ao longo de sua história, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU de Belo Horizonte, completa 20 anos em outubro. As gerações mais jovens talvez não tenham dimensão, mas quem acompanhou essa trajetória de perto não hesita em afirmar que o SAMU revolucionou o atendimento de urgência no município. Ao todo, são 1.050 profissionais na capital mineira, entre eles médicos, técnicos de enfermagem, enfermeiros, atendentes e condutores. São esses trabalhadores que permitem uma diversidade de atendimentos de urgência que vão desde necessidades traumáticas e clínicas até chamados causados por demandas psiquiátricas e obstétricas. O vereador de Belo Horizonte, Bruno Pedralva, do Partido dos Trabalhadores, destaca que no município a rede de atendimento do SAMU é robusta, o que se comprovou, por exemplo, na atuação do serviço durante o combate à pandemia de covid-19. Ainda assim, ele acha que é preciso avançar na efetivação dos profissionais e oferecer salários que sejam mais condizentes com o trabalho desempenhado por eles. Em Belo Horizonte, o nosso SAMU é uma rede robusta, foi super importante durante a pandemia, ficou muito claro o papel dele. E a gente tem uma série de desafios. Eu diria que talvez o primeiro deles seja a gente garantir equipes de resgate que sejam de profissionais efetivos da carreira da Prefeitura de Belo Horizonte, em função das precárias condições de trabalho e das limitações do nosso sistema de saúde. Muitas vezes são profissionais contratados temporariamente, mais de 70% dos profissionais são temporários. Isso muitas vezes prejudica a qualidade do atendimento, a equipe vai se formando, mas com o tempo, infelizmente, como são contratos temporários, às vezes as pessoas acabam não ficando e os salários são muito baixos. Isso naturalmente também implica em que, às vezes, bons profissionais deixam a nossa rede em função dessa situação. O serviço foi implementado em Belo Horizonte em 2003, no mesmo ano em que o governo federal criou o Plano Nacional de Atenção às Urgências, que teve como um dos seus produtos o SAMU. Antes disso, desde 1994, o município atuava a partir de uma parceria com o Corpo de Bombeiros Militares, que prestava um atendimento mais pontual e com menos ambulâncias. Um serviço que é exclusivamente SUS, por isso a importância dele na cidade. E o serviço do SAMU é um serviço que leva para as pessoas à saúde quando não há como se transportar para hospitais. Esse serviço também acontece, inclusive, via telefone, com alguns atendimentos, como orientar as pessoas, por exemplo, em engasgo, partos, que não tem tempo hábil de ambos se deslocar, nem as pessoas ir procurar o serviço de saúde, e nem o SAMU ir até essas pessoas.